E aí, pessoal? E aí, velho? Bem-vindos a mais um vídeo do Nacional C. Hoje eu estamos aqui para falar sobre o filme de uma série, uma série essa maravilhosa. Dirigida este dia por Rafael Primão, estamos aqui para falar sobre chuva negra. Hoje é dia de presley, vou bater o papo por parte do eleito. A série estreia dia 24 de março no Canal Brasil. Mas na sexta-feira, dia 24, a Globoplay vai disponibilizar o sinal aberto para você assistir a estreia da série, tá? Toda sexta-feira, no Canal Brasil, dois episódios de chuva negra. Mas não perca, toda semana, episódios novos de chuva negra no Canal Brasil. A companhia aérea Satiko Airlines perdeu contato com a torre duas horas antes do horário previsto para o pouso. Parece um pesadelo. Vitor! Eu tenho que sentir a sua falta. Preciso saber se ela dói. Eu não me sinto fazendo parte dessa família mais. Nada pra sempre. Pessoal, estou aqui com a Julia Lennitz para falar um pouquinho sobre chuva negra. Antes disso, queria dar parabéns para o seu aniversário, pelo que é o dia 18. Obrigada. São 40 anos de carreira. O que falta ainda para você viver? O que você não viveu ainda que você gostaria de viver na arte ainda? Pô, falta o que vem pela frente. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Mas não tem nenhuma coisa programada, assim, algo que eu fale, ah, eu queria fazer uma coisa. Eu quero fazer bons trabalhos, eu quero contar boas histórias, eu quero viver o que me cabe viver. A gente nunca sabe muito quanto tempo a gente tem por aqui, né? Então, tá tudo certo. A gente teve uma prévia hoje de chuva negra, a gente assistiu o primeiro episódio. E deixou um gostinho de quero mais, a gente não vieram de estar disponível para a gente ter assistido. Quanto copina a Nancy, sua personagem, tem muita spoiler. Eu não posso dar spoiler, então eu não posso falar muito. A Nancy é a mãe da família, dessa família que mora nessa cidade chamada chuva negra. E, enfim, é uma mulher já de meia idade, casada há muito tempo com o Geraldo, que é o personagem do Carlos Machado. E tem esses três filhos, um deles com síndrome de Down. O João, maravilhoso. O João, que é um baita cor. E eles estão saindo para uma viagem, uma viagem que ela meio que não quer muito fazer, mas está indo um pouco para o marido, quer muito ir. E você saca logo no início que ela tem alguma questão com ela, você não sabe o que é, o que vai acontecer. Mas ela está num momento de virada da viagem. É um misto dos sentimentos, né? É, não, eu acho que ela está sacando que tem algo nela que está incomodando, que ela quer resolver, que ela não consegue. E que ela está enredada numa vida que é a vida que ela escolheu, que ela gosta, que ela ama o marido, que ela ama os meus filhos. Mas tem uma questão ali, o que eu acho bonito da série é que ela vai colocando as questões aos poucos. Ela não entrega tudo logo de casa. Então você vai ter que assistir. Cada episódio vai dar um gostinho de quero ver o próximo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da troca que você teve com o João, que a gente assistiu o primeiro episódio. Foi muito lindo ver você com ele. O que foi essa troca com ele? Ah, foi lindo. O João é um cara, um ator, ele é ator. Ele é um ator experiente entre teatro. Ele é um cara que tem a noção do que é o atuar, a profissão. Mas eu acredito que ele é único. Ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso, muito querido. Então, assim, a nossa troca foi muito de verdade, assim, sabe? Sem muito tentar antever o que ia acontecer. Cada cena a gente tinha um momento para resolver ali, uma historinha ali para contar. E eu me senti muito, assim, eu me senti muito mãe dele, assim, também, sabe? Acolhendo ele, ouvindo ele. Onde te obriga a ficar muito no aqui e agora. Você não fica muito pensando, ai, meu texto, ai, eu, ai, não sei o que. Você não pensa nada. Você só pensa que você tem uma outra pessoa na sua frente. Que ela está falando uma coisa e você te congelou. Ele é muito amoroso. E o Rafael falou que ele é muito estudioso, né? Muito. E ele teve toda uma ajuda e um espaço, um respeito, um carinho, né? Foi muito obrigado, assim. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu estou ansioso pelos próximos episódios. Gente, a partir do dia 24 no Canal Brasil, mas na sexta-feira vai estar disponível também e se não é uma merda do Globoplay, então assiste a essa caminhada. Obrigado, Lili. Parabéns. Essa viagem, pra gente olhar um pro outro, vai ser bom, não vai? A vida inteira a gente sempre caminhou junto. Se ele entrar na nossa casa, saiu eu. A gente tinha tudo. Não, você tinha tudo. Eu tenho que sentir a sua falta. Preciso saber se ela dói. É isso mesmo que você quer? Eu não me sinto fazendo parte dessa família mais. Nada pra sempre.